Dentro desse aspecto de relacionamento, porque nós podemos falar de relacionamento de aliança, a partir desse assunto sobre ceia, porque isso implica em relacionamento, até porque parte da nossa relação primeiramente com Cristo. O maior ministério de Jesus é a reconciliação, e isso foi o que Ele fez para conosco, Ele nos reconciliou de novo, nós que antes éramos inimigos de Deus, nos tornamos, ah, eu gosto dessa palavra, amigos de Deus, por intermédio da reconciliação. E sabe o que é mais lindo? Não precisou de nada, de mim e de você. Você não precisou fazer nada, simplesmente o amor dEle nos alcançou, por isso que eu já disse aqui, Ele primeiro me amou, para que depois nós pudéssemos amá-Lo. Mas esse amor que nós temos por Ele, parte do amor que Ele derramou sobre nós, então agora nós devolvemos esse amor. Por isso que as Escrituras dizem, que por causa desse amor, o amor do Pai, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e não é o mundo, o sistema, mas o cosmo, a criação, aquilo que Deus fez, Ele amou de tal forma que Ele deu o Seu Filho. Por amor de nós. E por causa desse amor, é o motivo de nós sentirmos constrangidos. Eu sou constrangido, quando eu olho para quem eu sou, e sinto e vejo, olha aqui, que eu não merecia. Porque existem pessoas que vivem, crendo que merece. Ah, eu mereço, porque eu sou boa, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Não, irmãos, se você não fizer nada disso, você ainda é mau. A Bíblia diz, que toda justiça humana, é um trapo de imundícia. Não há justiça em nós. Mas o amor dEle nos alcançou, por isso, fomos salvos por Ele. Fomos justificados por Ele. E somos santificados por Ele, com a nossa cooperação. Porque se você também não abrir mão do seu pecado, não adianta. Essa é uma tarefa que cabe a nós. Participar com Ele na nossa santificação. E então, obviamente seremos um dia glorificado. Nos tornaremos como Ele é. E essa é a nossa bendita esperança. Poderoso isso, né? Amém? Então, nós estamos falando sobre a ceia. E eu tenho observado em algumas igrejas nos lares. Como isso tem repercutido. Como isso tem sido assunto. Como as pessoas têm debatido, falado. E sempre a mesma fala. Nossa, eu nunca ouvi isso. Ah, eu não sabia que era assim. Enfim. Mas isso prova o quanto nós precisamos do Senhor e ser amadurecidos. E falar desse assunto. Não é só para nós sentirmos bem aqui. Que estamos falando um assunto legal. É para que o povo de Deus seja liberto. De uma mentalidade. E qual é? E eu ouvi uma irmã dizer. Nossa. Todas as vezes que fala da ceia. Tudo que nos resta é participar dela. Nossa. A gente não vê a hora de participar. Quem está tendo esse mesmo sentimento? Nossa. Meu Jesus. Não, não. Eu não estou falando com vocês. Eu vou repetir. Gente, vocês estão aqui? Sério? Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Eu estou falando com vocês. Vocês se manifestem. Amém? Eu não estou bravo, irmão. Mas eu não... Sério. Entenda. Vocês me amam? Irmãos. Eu não consigo lidar com isso. Aí eu preciso aprender. Porque eu falo. Cara, não é possível. Então vamos participar disso. Eu vou fazer de novo. Quem? Porque se não dá a entender que ninguém. Então se ninguém. Tudo bem. Não levanta. Não é isso. Mas daí eu vou entender. Não. Então ninguém está entendendo. Então nós precisamos continuar mesmo. Quem está sentindo falta de tomar a ceia? Depois do que está ouvindo. Amém? Não, vocês me assustam tem horas assim. Eu falo. Nossa, eu acho que eu estou falando inglês. Não, sabe irmão? Sério. A gente dá risada. Mas sabe assim? É que nós somos preguiçosos. Até para levantar a mão e manifestar com vida. Aqui nós temos dificuldade. Porque isso prova que a gente pode estar num mundo. Separado daquilo que Deus está fazendo. Aí a gente vai para as festas. Lá nós pula, né? Canta parabéns. E o parabéns. Aí nós faz até uma dancinha. Aí nós está aqui. Não, você reparou? Vai no campo de futebol para você ver. Aí você pega lá algumas festas. Você pega algum lugar que a galera vai num... Sei lá. Comer alguma coisa. Com aquela alegria. Sabe? Canta alto. Fala alto. Aí está aqui na igreja. Porque assim. Uma múmia. Eu repreendo esse espírito de múmia entre nós. Espírito de pedrificação. E que o Senhor coloque um espírito de carne. Um espírito vivo entre nós. Tem alguém aí agora? Oh, é isso. Oh, glória. Oh, olha. Saiu até uns coraçõezinhos aqui agora. Amém? Então, irmãos. Falar desse assunto está sendo muito pertinente. Que o Senhor Lucas nos liberte de verdade. E que o Senhor venha com muito amor sobre nós. Enquanto ainda tem alguém falando. Enquanto ainda tem uma comunidade que ama Jesus de verdade. E tem desejo de falar a palavra de verdade. A minha pergunta é. Será que estamos de fato valorizando isso? Ou é só uma modinha? Para dizer para alguém que a gente tem algo diferente. Isso é muito sério. Mas vamos lá. Provérbios 29 e 18. Talvez eu tenha que falar de novo domingo que vem. Ou não. Ou convido alguém. Depois falo disso aqui outra hora. Mas vamos respeitando o Senhor. Amém? Deixa eu ver só que horas são. 10 e 52. Eu vou ler os textos. Para não dizer que nós não lemos Bíblia aqui hoje. Mas vocês já estão cientes de que a nossa proposta é falar sobre a visão profética e a ceia. Provérbios 29 e 18. Eu vou ler em três versões. Tá bom? Três versões. Provérbios 29 e 18. Provérbios 29 e 18. Todos encontraram? Sim. Amém. Amém. Enquanto vocês estão procurando aí. Vocês valorizam o lugar que Deus deu para vocês? Então vamos essa semana dar prova disso? Vou lançar uma tarefa. Se você valoriza o lugar que Deus te deu. Prove ao Senhor que você ama esse lugar. O que você vai fazer? Não me importa. Desde que você faça. Estou dando uma tarefa para a comunidade hoje. Nós vamos dar prova essa semana. Em algum momento que nós amamos essa comunidade. Quem me ouviu? Os que fazem parte e são membros. Nós vamos dar prova de que nós amamos a comunidade. Seja criativo. O Senhor vai falar com você. Amém? Isso vai começar a nos despertar para algo. Diz assim o texto. Eu vou ler. Três versões. Tá? Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Eu vou ler na Bíblia. É nova tradução. Linguagem de hoje. E vou ler também na Bíblia a mensagem. Para vocês verem como o assunto ele amplia. E vai abrir o nosso entendimento. Para compreender a questão da visão profética. Relacionada com a Santa Ceia. Ok? Obrigado. Não havendo profecia. O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei. Esse é feliz. Outra versão. Um país. Sem orientação de Deus. Que é uma chave, irmãos. É um país sem ordem. Aí para para pensar como que as nações estão. Totalmente perdidas. Por quê? Porque não tem Deus como seu orientador. Pensa numa igreja totalmente desorientada. Porque não tem Deus como seu orientador. Pense numa casa sem ordem. Porque não tem Deus como seu orientador. Pensa numa empresa sem ordem. Porque não tem Deus como seu orientador. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Você percebe que além de ter Deus como orientador. Você percebe que precisa ter o que mais? A lei dele. Não basta querer falar. Eu tenho Deus. Se você não tem a lei dele. Se você não tem a lei de Deus. Você não tem Deus. Ok? Outra versão. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Meu Deus. Essa versão aqui da mensagem. Ela é demais. Ela abre mais. Ela esclarece mais. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Por isso aqui eu faço um triparente. Que nós oramos por espírito de sabedoria e revelação. É por isso que Paulo na sua carta à igreja de Éfeso. No capítulo 1. A partir do versículo 17. Ele vai orar. Para que a igreja de Éfeso tenha espírito de... Tenha... Olhos abertos para ver. E ouvidos para ouvir. Espírito de sabedoria e revelação. Agora consegui? Para essa realidade. Porque se você não ver. Não vai adiantar. Entende? Você pode vir aqui na comunidade. Pode andar. Pode até falar que você tem uma carteirinha de membro da comunidade. Mas se você não estiver vendo. Você vai ser um cara desanimado. Você vai vir num culto sim. Nos dez não. Você vai ir numa igreja dos lares uma vez. Vinte não. Por quê? Porque você não viu. Porque quem viu. Está apaixonado. Eu não vou pregar sobre isso, tá? Isso não tem a ver com visão profética. Mas tem sentido. Mas é que eu estou animado agora. Eu sei que eu vou pregar pouco. Então eu vou aproveitar e falar. Mas você vai ser apaixonado. Você vai ter desejo de participar. E não é para provar nada para ninguém. Para dizer eu fui para o pastor ver que eu fui. Isso não existe mais entre nós. Eu não estou preocupado. Você vai vir ou não vai vir. Eu só quero que os seus olhos se abram. Porque se você ver. Até mesmo irmãos. Prestem atenção. A nossa permanência aqui como membros. Olha para mim. Jesus ministrou o Evangelho. Ele falou sobre o Reino. E morreu. E vai ser assunto aos céus. E antes dele ser assunto aos céus. Ele fez uma convocação. Quem lembra? Ficai em Jerusalém. Até que do alto. Vocês sejam revestidos de poder. Olha que palavra. Fiquem em Jerusalém. A pergunta que eu faço é. O que fez os dois discípulos de Emmaus embora? Nós precisamos lembrar da conversa deles com Jesus. Jesus chega diante deles. E está andando o caminho. Primeiro. Eles não conheceram Jesus. Para e pensa sobre isso. Não perceberam que era Jesus. E ainda eles vão indagar. Poxa. Você é um judeu. Mora em Jerusalém. E não sabe das notícias que está no Facebook. No Instagram. Você não sabe do que está acontecendo. Tipo assim. Você é um judeu meio atrasado. E Jesus olhando e falando. Inocente. E aí Jesus começa falando das escrituras. Lei de Deus. Sua palavra. E ele começa pelos profetas. Ele fala sobre os salmos. E de repente o coração desses dois discípulos. Rafa. Queima. Aquece. A pergunta é. Enquanto falamos do evangelho. O seu coração aquece. O seu coração queima. Dá aquele negócio de você falar. Meu Deus. Eu vou pôr minha vida em ordem. Eu quero participar da minha santificação. Tem uns pecadinhos guardados aí. Que eu preciso abrir mão. Essa semana eu vou colocar a casa em ordem. Eu vou estabelecer ordem na minha casa. Porque as coisas não estão bem. Eu preciso sentar na mesa com a minha família. Eu preciso estabelecer ordem na minha casa. Eu preciso pedir perdão para minha esposa. Eu preciso trazer Deus para minha casa. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso assumir isso diante. Da minha família. Eu preciso ser um sacerdote. Que conduz pessoas a Deus. Será que fazemos isso? E aí Jesus está lá descortinando. E o coração deles. Johnny. Queima. E aí Jesus. Finge. Eu não sei se eu posso usar esse termo. Talvez seja uma heresia. Me perdoa. Mas Jesus finge que vai passar reto. Lê lá. E fazendo com que ia mais para frente. Ou ia passar. Eles dizem. Por favor. Fique em nossa casa. E Jesus prontamente. Atende o pedido. E entra na casa. Desses amigos. E aí eles vão participar de uma refeição. E a Bíblia diz que no partir do pão. Quando Jesus corta o pão. Os olhos deles. Os olhos deles. Os olhos deles. Para os olhos deles se abrirem. Primeiro precisou abrir a palavra. Primeiro o Senhor abre diante de nós a sua palavra. E com a fé. Os nossos olhos agora também se abrem. E quando os olhos deles se abriram. Eles disseram. Ah e a Bíblia diz que Jesus. Simplesmente. Desapareceu. Irmão. Nós precisamos. Sério. Eu libero sobre essa comunidade. Olhos para ver Jesus. Eu libero sobre essa comunidade. Olhos para você ver Jesus. Quando nós começamos a orar aqui. Nada está desconectado. A minha proposta foi essa. Orar para que o Senhor. Faça com que aqueles que vão ser salvos. Mas ainda estão perdidos. Desorientados. Porque falta a palavra. Possam ser orientados agora. De alguma forma. E serem alcançados. Porque que vai acontecer. Quando eles ouvirem a palavra. O coração deles vão aquecer. E eles vão começar a falar. Como alguns judeus falavam. Quando ele fala. Nós sentimos algo diferente. A autoridade. Quando ele fala. E a Bíblia diz que eles falaram. É Jesus. Eles viram. Por favor. Ouçam. Comunidade. Eles viram. Rafa. Eles viram. Jesus. E Jesus de repente desaparece. E a Bíblia diz assim. Que um olhou para o outro. E disse. Enquanto ele falava. Os nossos corações. Se aqueciam. É o nosso mestre. E a Bíblia diz assim. E voltaram. Imediatamente. Tem algum professor de português. Para explicar o que significa. Imediatamente. O que é imediatamente. Comunidade. Na hora. Na hora. No mesmo momento. Eu fico pensando. Que hora que era. Que hora que eles chegaram. Talvez eles viajaram a noite. Porque a caminhada era longa. Voltaram rapidamente para Jerusalém. Por quê? Porque viram Jesus. E quando vê Jesus. Lembra da palavra. Lembra. Que o coração aqueceu. E eles lembraram. Lembra. A Bíblia não está falando. Mas nós precisamos pensar. E ter. Habilidade. Para pensar. Para pensar nessa realidade. Porque é isso. Que faz você produzir. Sua movimentação. O que fez eles. Se movimentarem. A voltar para Jerusalém. Foi essa realidade. De pensar no que eles já ouviam. Vido falar. E eles lembraram. A Bíblia não fala nesse momento. Tá bom? Eu só quero fazer você pensar. Mas eu creio. Que talvez eles olharam para o outro. E isso não ficou registrado. E não tem problema. Mas também não vai ter um erro. E teológico. Para eu dizer isso. E eles disseram. Lembra. Que ele disse. Porque o que fez eles. Voltarem para Jerusalém. Irmão. Se não foi isso. Naquela mesma hora. É Jesus. Ele não está morto então. Ele ressuscitou mesmo. Uau. Lembra o que ele disse. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Sejais revestido de poder. Tipo assim. O que estamos fazendo aqui. Não podemos. Estamos desobedecendo. A lei de Deus. Então. Esquece Emmaus. Bye bye Emmaus. Bye bye. Lugarzinho tranquilo. E que me traz comodismo. Bye bye. Estou voltando. Para Jerusalém. Ah. E aqueles que tem ouvidos para ouvir. Ouçam o que o Espírito está comunicando. Nós precisamos estar. No lugar que Deus nos colocou. E nos alegrar. Ainda. Que temos. Ameaça de morte. Porque se Jesus morreu. Obviamente. Os discípulos também morreriam. Mas a minha vida. Já não pertence mais a mim. A minha vida pertence a Ele. Ok. Quando as pessoas não conseguem ver. O que Deus está fazendo. Elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela. São as mais abençoadas da terra. Ah. Uau. Que o Senhor nos desperte. Eu gostaria de falar. Porque tem coisas boas aqui. Para a gente ouvir. Mas eu acho que o Senhor já falou. Que a gente precisava ouvir hoje. E eu estou bem tranquilo. No meu coração. O Senhor quer fazer o coração. De algumas pessoas queimarem aqui hoje. De você sair daqui. E falar. Senhor. Não quero mais levar essa vidinha. Que eu estou levando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui não estão felizes com a sua vida? Levante a mão. Pode abaixar. Quantos aqui estão felizes com a sua vida? Está tudo bem com você? Levante a sua mão. Os que estão felizes. Deixa eu fazer uma coisinha para você. Tem gente que não levantou a mão. Nem para um nem para outro. Você está perdido mesmo, irmão. Talvez nem vou perder tempo para falar com você. Eu quero falar para quem levantou. E para quem não levantou. Sua vida. Você está buscando. A sua vida ficar legalzinha aqui. Você está em lugar errado. E com todo amor eu vou falar para você. Você tem direito de procurar um outro lugar para você. Que vai acomodar você. Pode ir para Imaús. Pode ir para Imaús. Porque eu quero ir para Jerusalém. E eu não estou querendo ser poético não, tá? Eu quero ir para Jerusalém, irmão. Eu quero ir para um lugar de propósito. Ainda que isso custe a minha vida. Eu não quero ir para um lugar para ficar acomodado, não. Então eu estou falando isso para você de todo o meu coração. Nós não estamos aqui para a nossa vida melhorar. Porque tem gente que vem para a igreja para a sua vida melhorar. Não, não, irmão. Minha vida não vai melhorar porque eu estou vindo para a igreja. Talvez ficar na igreja de Cristo minha vida piore. Para melhor. Eu sei que isso dá um nó na cabeça. Mas, irmão, se eu estou pensando em ficar aqui. Porque a minha vida vai ficar boa, vai ficar legalzinha. Você está totalmente fora do Evangelho. A vida dos discípulos, quando eles voltaram para Jerusalém, não melhorou. Sim ou não? A vida deles não ficou legal. Meu irmão, ameaça de morte todos os dias. Depois você vai ler Atos. A partir do capítulo 2, já inicia o capítulo 3. Acontecendo o milagre. Um camarada na porta da Formosa. Pedindo esmola. E as pessoas dando o que tinha. Mas ele não estava nem aí com aquelas esmolas. Porque o que ele precisava não era de esmola. Ele precisava de alguém. Aí ele encontra um Pedro e um João totalmente restaurado. Totalmente cheio do Espírito. Três horas da tarde. Indo para o templo fazer o quê? Orar. Não era pregar, não. Não era pegar o microfone e alguém filmar. Aparecer nas redes sociais. Para mostrar que é bonitinho. Não. Eles foram orar. E quando eles estão passando. Vê aquele homem. Param na vida dele. E ele fala. Vocês têm uma esmolinha para mim? E simplesmente eles vão dizer. Não tenho ouro. Não tenho prata. Mas aquilo que temos. Nós vamos te dar. Levanta. E anda. Liberando os dons. E a Bíblia diz que aquele paralítico salta. Sabe onde ele estava? Na porta do templo. Por muitos anos. Porque ele nunca teve acesso. No lugar onde tinha uma representação. Da presença de Deus. Não é sobre a igreja. Não é sobre o prédio. Mas sobre o lugar sagrado. Porque na mente de um judeu. Aquele é o lugar onde Deus estava. Mas naquele dia. João e Pedro. Pedro e João. Pega na mão daquele homem. E entra com ele no templo. Talvez ele ficou assim. Eu não acredito. Que eu sou digno de entrar nesse lugar. Até agora de pouco. Eu nem andava. E era considerado como a escória do mundo. Entre os judeus. Era considerado um doente. Um pecador. Mas agora eu posso andar. Sabe o que aconteceu naquele dia irmãos? As crianças começaram a adorar. Adoraram. Tanto. Tanto pítio. Que a liderança de Israel. Ficaram com raiva. E entraram lá. Para tentar acabar. E aí alguém vai dizer. Ou melhor. Jesus vai dizer. Não te disseram? Que das criancinhas. Vem o perfeito louvor. E da sua boca sai a verdadeira adoração. Eu estou falando que foi Jesus que disse. Não que Jesus estava lá. Tá? A palavra. A lei de Deus. Que os apóstolos estavam liberando. Sabe o que acontece com eles? Naquele exato momento irmãos. Eles são presos. E a Bíblia vai dizer. Que eles sofreram tanto. Mas que eles amavam aquele momento. Porque o nome do Senhor estava sendo glorificado. Então não queira ter uma vidinha legal. Eu fico pensando se Jesus Marcos. Estivesse aqui agora. E com o olhar que ele tem para a comunidade. Eu sei que Jesus é amor irmãos. Ai como eu quero liberar amor. Como eu quero. Como eu quero falar de coisas legais. Para vocês gostarem de mim. Mas eu não consigo Rafa. Eu não consigo. Eu não quero falar palavrinha. Para deixar vocês legais aqui. Para poder aumentar o dízimo. Para aumentar a oferta. Para a igreja estar cheia de gente. Todo mundo falar que aquela igreja é cheia. Eu quero homens e mulheres. Que vão amar Jesus de verdade. E que independente da situação. Vão permanecer com Ele. Olha para mim. E vou concluir aqui para encerrar. Quantas pessoas vocês acham. Que ouviu de Jesus. Para ficar em Jerusalém. Até que do alto. Poderia ser revestida de poder. Quem pode falar? Chuta. Fala mais alto. Quinhentas. Pessoas. E talvez mais. Mas vamos pôr aqui. Biblicamente quando nós olhamos. Quinhentas pessoas ouviram. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Poder ser revestido de poder. Vamos pensar que quinhentas pessoas. É uma multidão. Sim. Quando o Pentecoste desce. Em Atos 2. Quantas pessoas tinham? Cento e vinte. Vamos pensar que é a menoria. A minha pergunta que fica é. Aonde estavam as trezentas e oitenta pessoas? Outra pergunta. Outra pergunta. Você faz parte dos trezentos. Das quinhentas pessoas. Vocês faz parte das trezentas e oitenta. Ou vocês fazem parte das cento e vinte? Não me responda. É para você pensar. Você tem que saber. Eu sou firme com a minha comunidade. Eu estou firme nessa relação de aliança. Eu tenho compromisso para compreender o nível dessa mensagem. Que aquece o meu coração. E que não vai fazer. Uma hora eu estou aqui. Outra hora eu estou lá. Não, não. Deus não trabalha com esse tipo de gente. Deus não trabalha com esse tipo de gente. Não se constrói nada. Deus não precisa de muitos. Ele precisa de doze. E talvez até onze. E depois inclui o décimo segundo depois. Numa outra levada. Indo para Damasco. Não tem problema. Jesus não precisa de muitos. Nós não precisamos de igreja cheia. Para que o Rio Claro seja transformada. Tudo bem aí? Ele precisa de homens e mulheres cheias do seu Espírito. Sete homens cheios do Espírito Santo. Zelava para uma igreja em Jerusalém. Sete homens cheios do Espírito Santo. Era suficiente para cuidar de uma igreja com problema. Não precisa mais do que isso. Olha para mim. Trezentas e oitenta pessoas não suportaram ficar orando dez dias. E no dia do Pentecostes. Os que permaneceram, Marcos. Orando. Receberam o Espírito Santo. Pare e pense. Se essa mensagem não é escatológica. Pare e pense. Se nós também não seremos cheios do Espírito Santo. Um dia estamos aguardando esse momento. Eu não quero ser um observador. Eu quero participar dessa realidade. Só que escute. Se nós não estivermos orando e buscando ao Senhor. Nós não vamos suportar a descida do Espírito. Ou a dimensão dessa palavra profética. Como foi nos dias de Joel. Profetizado por Atos 2. Mas que ainda será numa grande escala. Porque toda a carne será cheia do seu poder. A pergunta é. Você faz parte das trezentos e oitenta. Ou você faz parte das cento e vinte. E não esqueça. Não foi você que escolheu. O Senhor nos escolheu. Feche os teus olhos. Senhor. Nós não conseguimos pregar talvez aquilo que eu queria falar. Mas. Eu estou feliz. Muito feliz Senhor. Porque eu sinto a tua presença aqui. E por favor. Me ajude Pai. A crer tanto nisso. Que nada venha me amedrontar. Em nenhum tipo de pensamento ou sentimento. Venha atrapalhar. Aquilo. Que só o Senhor pode fazer. Libera os teus filhos. E dê a eles temor no coração. Para se arrependerem hoje. Quando voltarem para casa. No carro. Possam sair daqui conversando. Sobre o que ouviram. Pai. E o que queimou o coração deles. Rafa. Fica aqui que você vai falar. E o que queimou no coração deles. Faça com que eles coloquem em prática. Por intermédio do teu santo e poderoso Espírito. Senhor um dia. Assim como você disse para Ezequiel. Eles vão reconhecer que houve um profeta entre eles. Nós não estamos aqui para ser aceito. E eu nem estou aqui preocupado. Se as pessoas estão gostando do que eu estou dizendo. O que eu quero Senhor. É que o teu nome seja glorificado nessa cidade. E nós queremos dar um passo de fé. Para permanecer. Em Jerusalém. Até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Ficaremos aqui. Não vamos ter nenhum olhar. Nos ajuda a não olhar para outras comunidades. Nem para condená-las. E nem também para exaltá-las. Para achar que eles são melhores. Pai nós não vamos negar que alguns irmãos. Tem 15, 20 anos de caminhada. E alcançaram este lugar por causa da palavra. Mas aprove o Senhor. De alguma forma. Sete mil homens não se prostraram diante de Baal. Naqueles dias de Elias. Eu creio que outros também. No tempo em que estamos vivendo. Não irão se prostrar. Me ajuda. A cuidar desse povo. Alinhar o coração deles a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.